Finalizou a transmissão? Oi? Ah, não, ok, começou. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, direto aqui do Dom. Estamos, hoje o bate-papo é sobre regata, estamos direto aqui falando da França. Eu ainda estou no sul da França, mas já estou com um bilhete na mão para seguir. Eu saio direto daqui, rumo à Lohave, onde estão Renato Araújo e Edu Penido, nossos representantes na Transat Jacques Vavre 2015. A Transat Jacques Vavre é uma regata de longo curso. Ela sai da França, rumo ao Brasil. É a maior regata transatlântica, com mais de 5 mil milhas. E é uma regata também que tem bastante público. Aguarda-se na vila de Lohave mais de 100 mil pessoas. Eu estive nessa regata para acompanhar a largada em 2011. Realmente, existe um grande público. Depois a gente vai documentar, vamos estar lá filmando. O pessoal de Itajaí também está fazendo uma bela documentação. Vale a pena acompanhar no site. E vamos aqui começar o nosso papo de hoje, porque a regata não é tão simples assim, certo, Edu? Bom dia, Edu Penido. Bom dia, Renato. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo. Bom dia, bom dia. O Edu Penido, ele já participou da Olimpíadas. É um campeão olímpico, tem uma medalha de ouro. Participou também no início da preparação do Brasil 1. Ele tem grande experiência em regatas. Ele está sempre fazendo regata, participando em regatas do Brasil. Apesar que o Brasil não tem regatas de long curso. A gente tem poucas regatas. A maior regata que a gente possui no Brasil é a Refeno. Renato Araújo é um amante da vela. Ele está muito feliz de estar com a oportunidade de participar junto com o Edu Penido. De receber o convite do Edu e estar participando desse grande evento. Renato, Renato tem experiência, já navegou, já fez travessia do Atlântico, já navegou os mares, o Atlântico Norte. Também navegou o Mediterrâneo, já fez grandes travessias longas, não em regata. Vai ser a primeira participação de uma longa regata. Apesar que eles fizeram duas regatas a pouco, que eles vão conversar com a gente sobre isso. Eu queria que você começasse falando, primeiro, como é a classe 40. Como é que é o barco? Vocês vão conviver agora em torno de uns 20 dias em um barco classe 40. O que é esse barco? Como é que vocês escrevem esse barco para nós que estamos aqui assistindo? Olha, o classe 40 é uma classe mais simples do que a Imoca e os outros barcos que estão aqui correndo. Mas é um barco bem estável, muito rápido. E o que é mais legal, eles são muito parecidos. Então, a disputa é muito apertada entre os barcos. É um barco que o custo é mais barato que o Imoca. As pessoas não têm tanto patrocínio feito o Imoca, mas é um barco muito rápido e muito valente. E capaz de a gente chegar até na frente de alguns Imoca. Eita! Vou te torcer para isso. Porque na classe de 60 pés, eles têm barcos que são de carbono, são feitos de outros materiais. Já a classe 40 são todos barcos iguais. Não são bem iguais. Eles têm algumas diferenças, mas é todo de fibra de vidro. O carbono é só o mastro. Aqui ele é fixa, não é móvel. Mas tem muita área vélica, sabe? Ele é muito estável pelo formato dele. Ele é bem largo e dá uma estabilidade boa. Ele tem um lastro de água que passa de um lado para o outro. E é rápido. E é simples. Então, eu acho que a grande boa da classe 40 é essa, que é um barco rápido, seguro e simples. Então, quanto à preparação. A gente tem, quando a gente pensa em fazer uma grande travessia, uma competição dessa, a gente tem que pensar em várias coisas, né? Então, primeiro, energia. O tipo de sistema que vocês estão usando para alimentar? Não sei se vocês utilizam, vão utilizar o piloto elétrico. Se vocês, como estão em dois, vão o tempo todo timonar, vão levar o leme. Ou vocês vão utilizar algum tipo de piloto. Falar qual é o tipo de piloto. E também um pouco sobre segurança. O que o barco tem em termos de segurança? Vou deixar o Renato falar, porque ele está bem por dentro. Com relação ao piloto, sim. O barco, ele tem, na verdade, ele tem dois pilotos automáticos, dois computadores de piloto automático. Um terceiro computador, que na verdade é um pré-processador, que é um processador de regata, para dar mais otimização ao piloto. Nós ficamos o máximo do tempo possível conduzindo o barco na mão. Mas, principalmente à noite, até pelo cansaço de 20 dias, sendo só dois tripulantes, ele fica mais produtivo você deixar o piloto. A classe permite que você possa usar o piloto. O que leva a uma questão de energia. Então, o barco, na verdade, ele tem... O piloto é o que mais consome energia no barco, quando ligado. O barco, então, ele tem um hidrogerador. Alguns barcos utilizam geradores eólicos, outros utilizam células fotovoltaicas para carregar as baterias. E a maioria usa, na verdade, hidrogerador, que é aquele tipo de geradorzinho que tem um hélicezinho pequeno que fica na ponta do barco, dentro da água. Ele é suficiente, em princípio, para carregar as baterias do barco. Mas, mesmo assim, a gente tenta, durante o dia, conduzir o barco na mão o máximo que é possível, que, em princípio, a gente consegue fazer isso mais rápido. O barco também tem, para a segurança, ele tem dois sistemas de comunicação independentes, via satélite, um telefone irídio, mais um outro sistema de comunicação, chamado Fleet Band. Com isso, a gente consegue ter um permanente contato com a organização da prova e com outros telefones necessários. Ele tem sistema de EPIRB, que é o padrão de todos os barcos que fazem navegação em alto mar. E, pessoalmente, também nós temos, além da roupa e do colete de uso permanente, existe um localizador pessoal, que é um localizador, caso aconteça um incidente de alguém cair na água, esse localizador permite com mais facilidade que o próprio barco volte ao ponto onde a pessoa caiu ou até mesmo um resgate, que seja eventualmente necessário, consiga achar. Esse localizador, ele se comunica pessoal por sinal de VHF, ele tem um alcance de até umas 5 a 15 milhas. É possível localizar uma pessoa com esse localizador pessoal. Basicamente, ninguém quer cair na água, não esperamos que isso aconteça. É só realmente uma questão de segurança, é obrigatório toda essa configuração de segurança do barco, a parte de comunicação, a parte de localização. Existem dois sistemas de tracking do barco que ficam permanentemente conectados. A regata disponibiliza um site virtual para se acompanhar a regata. Você consegue ter permanentemente a posição de cada um dos barcos, olhando esse site. E isso vem a partir de um sistema de tracking que fica instalado no barco. Na verdade, também é redundante. A parte de eletrônica do barco, além dos dois pilotos que eu comentei, existem também dois computadores para se fazer a navegação. Existe o computador principal e existe um de reserva. E existem também dois barramentos de comunicação independentes. Se toda a parte de eletrônica de um barramento tiver algum problema, eventualmente pode ter um problema, por exemplo, um raio que caia no masto do barco ou mesmo uma pane elétrica que queime, vamos dizer, um barramento, ainda há a possibilidade de você ligar um segundo barramento. Você consegue, em princípio, continuar tendo informações de vento, informações de velocidade, consegue comandar o piloto, o GPS. Então, existe, além da parte de vela propriamente dita, existe uma dificuldade e até uma... Muito gostoso isso, né? Uma tecnologia embarcada muito grande nesses barcos. Para esse perfil de regata, isso é muito importante e faz muita diferença você ter isso à disposição para que você possa conseguir fazer todo o seu trajeto, a melhor navegação possível, definir a melhor estratégia e garantir que chegue realmente tudo funcionando até Itajaí. Eventualmente, alguma coisa vai quebrar. Temos certeza que alguma coisa vai quebrar. O que a gente quer é ter como consertar ou ter um substituto, como no caso dos computadores, no caso do barramento, ou mesmo do piloto, para que a gente possa prosseguir viagem. Espetacular, né? Um barco super equipado. E temos agora... Vocês têm aí pela frente o canal da mancha, não é fácil, é uma navegação com bastante carreiros, bastante navios. Não só a gente está numa época do ano que começa... Tem bastante vento, vento contra, bastante angulação. Depois a gente tem o golfe de Biscaia também, que é muito duro. Vocês têm algum acompanhamento meteorológico? Alguém que apoie isso com vocês? Você tem essa possibilidade de fazer isso? Do barco e ter essa possibilidade de um apoio? Como é que funciona? Não, a gente não... É proibido você ter apoio externo. A gente tem uma previsão que a gente recebe por satélite, mas é uma previsão normal, em gribe. E a gente tem, sim, um computador que faz o nosso routing, que é um projeto, é um software de navegação, e ele prevê qual é a melhor rota com a informação que ele tem. O que a gente tem agora é uma previsão muito ruim para a saída aqui, um vento forte contra, vindo muitas depressões. A gente acha que até o final da mancha a gente vai pegar uma forte e depois na costa, no Golfo de Biscay, a outra bem forte. Então, nós estamos um pouco apreensivos, claro, mas estamos preparados e estamos prontos para enfrentar. Ontem eu estava vendo e acompanhando também a previsão de tempo. Realmente, vocês vão pegar agora na saída do Canal da Mancha, uma grande depressão. Ondas no Golfo de Biscay, ondas acima de 6 metros. Quando a previsão dá 6, você pode calcular bem mais. Se dá para lá, 30, 25, pode botar aí mais uns 10 nós acima da previsão. Então, está bastante dura. Outra preocupação também é com a água e também com a alimentação. A gente, semana passada, falou com o Maurício Rosa sobre comida a bordo. Mas, em uma regata, normalmente, a gente leva comida liofilizada. Como é que funciona a alimentação a bordo do Zepra? É, realmente, a água, começando pela água, né? A água, nós temos um dessalinizador no barco pequeno. Ele consegue, então, produzir água potável a partir da própria água do mar. A gente leva também extra alguns litros de água. O mínimo é obrigatório de se levar no barco, por segurança, em questão de água. A comida realmente é liofilizada, é uma comida desidratada. É o mesmo tipo de comida que, por exemplo, a astronauta come. Mas a gente optou por fazer uma combinação de comida liofilizada com comida que é chamada de pronta, somente precisando ser aquecida em banho-maria. Ela, então, já vem com água, essa segunda opção. Porque 20 dias somente com a comida liofilizada é um pouco ruim. Para o estômago, e principalmente para quem não tem já um hábito muito contínuo de comer esse tipo de comida, ele precisa de um preparo maior aí só para isso. Então, para que a gente pudesse ter um compromisso mais fácil, a gente optou por colocar cerca de 70% de comida chamada banho-maria, mas ela já está pronta, é só botar num banho-maria e esquentar e comer. E 30% de comida realmente liofilizada. Ela precisa colocar água dentro do pó, quente, água quente dentro do pó. Você dá uma misturada, espera ali uns 10 minutos e ela está pronta para comer. A gente já fez alguns testes de comer com esse tipo de comida e realmente ela não é, assim, ideal, não. A liofilizada é complicada. Mas, além disso, o cadápio é preparado com cerca de 3.200 calorias por dia por pessoa. Você tem café da manhã, um moço e jantar. Além disso, a gente leva, tem chocolate, tem barras de cereais, tem algumas outras coisas, carne seca para você comer nos intervalos. Você tem, na verdade, alguns outros snacks, assim, que você pode ficar durante o dia, principalmente durante a noite, ali, beliscando, né? Além de sopa, nós estamos levando também o pote para fazer uma sopa, é só esquentar a água e colocar ali numa garrafa térmica. Você tem isso para tomar durante a noite também. Tem que fazer uma combinação ali e tentar o máximo possível um cardápio que seja viável para essa quantidade de dias, que são cerca de 20 dias. Se fosse um trajeto mais rápido, 3, 4 dias, é muito fácil. Agora, para 20 dias, se você não se alimentar bem, você não chega. Simplesmente no meio do caminho, você desiste e para no restaurante para fazer uma comidinha. Mas é isso, já está a comida toda pronta, já está no barco, já foi encomendada, já está organizada. São três sacolas de comida, uma para cada semana, para você ter uma percepção, assim, de se está comendo demais ou de menos, ao longo da prova. E estamos prontos. Tivemos aí um período grande de preparação do barco. O Edu esteve aqui desde 1º de setembro, fazendo testes, treinando, preparando o barco. Temos um preparador também francês, que está nos ajudando aqui nessa questão da preparação do barco em si. É muita coisa para fazer. O barco, apesar de ser um barco de 40 pés, simples de conduzir, porém, a preparação dele é no mínimo 50% da sua chance de ser bem-sucedido na regata. Sem essa preparação boa, não adianta você estar bem ali durante o curso. Você vai ter algum tipo de problema, vai faltar alguma coisa ou vai ter alguma dificuldade. Mas acreditamos que o barco está bom, é um bom barco e ele está bem preparado. Temos agora só que torcer para que as condições de tempo, permitam é uma prova boa e tudo dê certo. É isso. Renato, mais uma coisa. Vocês participaram de duas regatas, uma de qualificação para regata. E como é que está o entrosamento nessas duas regatas? Como é que foi o entrosamento de vocês dois? Como é que está? Você falou um pouco aí da preparação. Conta um pouquinho como foi essa participação em dois eventos aí na prática. Olha, o primeiro evento, nunca tinha entrado no barco, entramos direto durante o evento. Foi assim meio confuso, mas o barco funcionou bem, quebramos um monte de coisa. Mas foi um bom aprendizado. A segunda já foi um pouquinho melhor, mas também ainda muito complicada. Foi logo depois, sabe? Não deu tempo muito de a gente melhorar muito. Foi correria para consertar a coisa. Mas acho que agora a gente está um pouco melhor preparado para o que vem agora. A regata de qualificação foi a Normandy General Race, que foi uma regata de mil milhas, saindo também aqui da França, indo para a Inglaterra, depois indo para a Irlanda, voltando novamente aqui para a França. Nós terminamos em cinco dias e 15 horas. Ela foi bastante útil realmente para que a gente pudesse, primeiro, tomar confiança no barco, conhecer um ou outro ali, viver uma rotina diária, noturna ali, de trabalho, dentro de uma regata. Percebemos que a necessidade de alimentação é imprescindível, principalmente quando você está em uma região fria, como nós estamos aqui, é absolutamente imprescindível. Você ter uma alimentação boa e que te faça sentir bem e com energia para poder conduzir. E também a questão do frio, né? A gente aprendeu um pouco aqui a lidar com o frio. É muito, não só o vento, mas a água, a água bate aqui no cockpit o tempo todo. E se você não estiver bem protegido aqui, você sente frio fora, se você entra dentro do barco para descansar, é tão frio quanto. E isso tudo também foi sendo, a gente foi aprendendo isso, acho que estamos melhor preparados aqui agora, né? Em relação ao frio, basicamente, é trazer mais roupa. Você tem que ter dois, no mínimo, dois sexos de roupas diferentes, roupa de proteção de água. Uma começa a enxacar, você tem que deixar ela para secar um pouco, troca para o outro, a roupa, até que a gente consiga chegar lá nas regiões de água mais quente. Dali para frente, nós já estamos mais, é o que nós estamos mais acostumados. Mas foi muito importante ter feito essas regatas qualificatórias aqui para que a gente pudesse ter um pouco melhor essa experiência aqui de navegação na região, que tudo é diferente. a água, o tempo, a meteorologia, as correntes, como você falou lá no início, a quantidade de navios aqui no canal é muito grande, dependendo de onde você está passando, você tem que negociar também a travessia numa faixa de navegação com grandes cargueiros. junta tudo isso no meio de uma regata e cansaço de noite, isso vai trazendo o grau de comunicação. Comunicação sempre maior a regata. Mas é o desafio que a gente quer e a gente espera levar isso aí para todo o público brasileiro, que a gente consiga transmitir, que a mídia também consiga transmitir. Vamos preparar alguns vídeos durante a regata, tem que ser vídeos curtos para que a gente possa já durante a travessia e que sirva também para que o público brasileiro da Náutica tome um gosto por esse tipo de prova de longo percurso e que isso ajude a área náutica do Brasil. A gente espera também que, com essas experiências, a gente consiga trazer um pouco mais de público para esse esporte. É, precisamos de público, patrocínios, apoios, que tem que ter. E outra coisa que também queria perguntar para vocês é a questão que agora que a gente falou da passagem do canal, da mancha, a gente tem uma diferença de amplitude, mas é muito grande também, vocês têm que ter essa atenção, também quanto ao frio, a gente aí na França utiliza-se a TPS, não sei se vocês vão utilizar durante esse trecho. Eu usei muito, ao invés de usar a roupa de tempo como mole, eu usei a TPS para aquecer, para ficar, não molhar tanto. E o que eu ia falar sobre isso? Medo. A sensação, como é que está? Como é que é? Qual o sentimento que vocês estão tendo agora, que tem esse mau tempo à vista? Qual a sensação? O que está rolando aí? O emocional. Eu estou muito apreensivo, sabe? Porque o tempo não tem melhorado, espero que o tempo melhore, mas é apreensivo e ansioso. Mas essa apreensão só faz a gente ficar mais preparado ainda. A gente vai, olha todos os detalhes de novo, não esquecemos nada, porque vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Então, essa é a sensação que eu tenho agora, que vai ser difícil e a gente vai ter que encarar. Então, é uma sensação boa, né? A gente vai para uma briga boa. É, o que ajuda também é que a gente já tenha um pouco mais, eu pelo menos, já tenho um pouco mais de confiança no barco, né? Como o Edu falou, a primeira regatinha que a gente entrou, tinha pisado no barco pela primeira vez dentro da regata. Depois fizemos a Channel Race, que é uma regata de jogadores mais longa e ainda assim não tínhamos ali uma grande intimidade com o barco, né? Isso gera um grau de apreensão maior ali em relação a como que ele reage ou não a condições ruins de tempo, né? Mas já deu para perceber que o barco realmente é muito valente. É só fazer tudo bem, que ele responde bem também. Então, é uma luta forte, mas é uma luta que o barco ajuda a gente, né? Esse barco de 40 pés, realmente, ele é um barco muito valente. Apesar da grande área bélica que ele tem, você tem, lógico, que trabalhar os risos das velas aí nos momentos adequados, trocar a vela. Se isso for de noite, é um grau de complicação maior ainda. Por tudo isso, é difícil, muito difícil. Mas estamos com uma confiança boa no barco. O barco realmente responde muitíssimo bem aí as condições que são previstas. Para encerrar nosso bate-papo, eu gostaria que vocês passassem uma mensagem para o público, que vamos estar aqui torcendo, ansiosos também, estamos também preocupados, ansiosos com toda essa história. E gostaria que vocês tivessem aquele palavra final antes de partir. Como é que está? O que está rolando na cabeça? O que vocês desejam? O que vocês querem? O que a gente deseja é chegar. Primeira coisa. Então, a gente precisa da força de vocês aí, torcer pela gente. E esse é o nosso desejo, chegar, são os salvos. É isso aí. Torcida, torcida vale muito, ajuda muito. O objetivo realmente é concluir a prova e trazer esse exemplo aí de um desafio grande que possa ser cumprido ao público da área náutica do Brasil. Acho que vai dar tudo a certo. A preparação foi suficientemente boa dentro do possível. E essa não vai ser a primeira. Teremos outras provas que a gente com certeza vai fazer. Mas você tem que começar por uma. E essa vai ser a primeira desafio que nós vamos ter. Torçam pela gente. A gente precisa realmente da torcida de todo mundo da área náutica. Quem não é da área náutica, amigos, parentes, amigos de amigos, para que a gente possa realmente ter boas energias aqui e concluir essas 5 mil milhas, que são 10 mil quilômetros aí em 20 e poucos dias. É bem puxado. Obrigada a vocês. Estaremos com certeza fazendo uma corrente positiva e torcendo por vocês. Obrigada. Obrigada. Semana que vem a gente tem outro bate-papo. A gente vai falar com Nelson Willian, começar a falar um pouco das Olimpíadas. Eles também vão ter a presença de Heloísa Schumann nos próximos programas. Vão falar de felicidade a bordo. Navegar também é ser feliz a bordo. Obrigado e até o próximo. Ok. Tchau. Boa sorte. Tchau, tchau. Obrigado a vocês, Isabel. Até mais. Obrigado a todos. Tchau. 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 Tchau.